MÚSICA Vamos começar o vídeo já falando de mim Ao invés de falar só das ofertas de ROPs Eu estou vendendo equipes Vocês lembram que eu falei com Naquele outro vídeo que eu fiz até uma Uma minifique ali do meu RK, uma historinha Que eu falei que eu adquiri muitas riquezas E agora eu vou partir pro meu prestacionário principal Pois é, meu RK tá nível 97 Por culpa de IPT que miam, né Eu tava upando, tirei o dia inteiro pra upar Falei, vou upar, comprei manual aí IPT miam, não tem vaga, aí eu desisti Para 97 Então eu vou continuar upando Mas eu quero comprar alguns equipes antes E agora com a vinda de Chefênia Eu vou ter que vender muita coisa Para conseguir outras coisas Então eu estou procurando Anel do Senhor das Chamas Se você é um cara maneiro Se você gosta do canal Você quer aí fazer um preço especial Um Black Friday pra mim Entra em contato que eu compro o seu Anel das Chamas, tá bom? Dropa lá do Fritz, bonitinho aí ZVV, vai lá, dropa lá E me vende mais barato Enquanto isso Eu vou vendendo aqui minhas Super Nimbus Eu acho que eu vou vender O meu laço gótico com Cartesilla Eu estou vendendo algumas equipes Que eu tenho aqui em Pronteira A minha nova, a minha loja Está ativa já tem uns dois dias Eu consegui ao em todo uns 50kk E agora eu vou tentar conseguir um pouco mais Para comprar equipamentos um pouco mais avançados Beleza, então vamos aqui Atualização semanal Veio para o servidor essa semana, gente Uma caixa de pedra da Valkyria Que serve para você Resetar os seus stat points De acordo com o seu level Você vai ter que usar mais pedras Para você resetar Então vocês prestem atenção Caso você vai resetar seus stats Vê direitinho qual é aquela ordem de level Eu vou deixar um link aí embaixo Que explica quantas pedras você precisa Para cada level Para que você não se enrole E acaba comprando a pedra da Valkyria A toa Veio também caixa de Neuralizador Para você resetar as suas skills Certo? Por 20k de hops A pedra da Valkyria está 5k A Neuralizador está 20k E é um bom item para você comprar agora E revender mais caro depois Eu acho que é isso que eu vou fazer Veio também aqui o Ovo do Coração Que traz essa lista de prêmios Que está aí na tela Incluindo nela a Luva de Orleans Que é um item da hora Dá para você vender bem carinho também E veio o passe para a Chefênia Que aqui está a garota dos olhos de muita gente Que vai passar a semana inteira MVpando lá dentro daquele mapa quadrado Mobado de MVP e de gente Bom, eu não vou lá Porque eu sei que você vai gastar um passe desse A cada vez que você entrar E eu como não tenho nenhum char bem high level Eu sei que eu vou entrar Capaz de ter MVP na porta Eu vou morrer Ninguém vai me querer me ressar E eu vou acabar ficando bolado Então assim Se alguém quiser um feiticeio 109 para ir lá Fala comigo Quem sabe, né? Aí eu vou Agora se ninguém Não tiver ninguém para ir junto Eu não vou, né cara? Até porque eu acho que é uma perda de tempo isso aí Eu tenho os Paranauê para fazer Enquanto tiver esse Chefênia Bom, agora vamos ali um pouquinho Que eu vou mostrar para vocês O meu up no Magmaring Porque é o que tem que me mostrar, cara Eu estou upando o meu RK, galera Gogô 150 freneticamente Então, simbora É, pois é, galera Aqui estou eu No inferno nível 2 Ou seja, Magmaring Depois de Staps Nos últimos vídeos Agora eu vim aqui para Magmaring E o grande problema daqui É que eu preciso pegar Andoa Afinal, eu sou uma classe FK, né? Eu tenho um dano bem bruto Mas não tão bruto Quanto os RKs Que já tem aí uma Terror Violeta Mas eu estou já Batendo legal E é bom Dar aquele Andoa Para ficar bem FK mesmo E a galera não ficar E aí, que demora Porque você não tem espiral É, eu não tenho espiral Ainda, é lógico Eu vou pegar Perforar a espiral Mas eu priorizei Skills Que deem bônus Ao meu ataque básico Ao meu impacto tiro E etc Bom, então Uma das complicações De ficar aqui E coisa chata É você ter que comprar Uma pedra de cristal azul Por 40k Mano Estão de sacanagem Comigo, né? Aí o que eu fiz? Eu estava vendendo Meu chapéu de Baphomet Junior Veio um cara E falou assim comigo Ô, você troca aí 10kk mais um chapéu de peixe Por o seu chapéu de Baphomet Junior Aí eu falei assim Bom, 10kk não, cara Aí eu fiquei conversando com ele E tal Dei aquela enroladinha básica Um pouquinho Porque sabe como é que é comerciante, né? Você tem que sempre ganhar, né? Tem que sempre ganhar Um trocado Em cima dos outros E roubar os outros Assim, sempre meio no papo Aí eu falei Não, é 13kk mais um chapéu de peixe Aí o cara, beleza O chapéu de peixe estava 8 Aí eu falei Pô, 13 com 8 Dá muito mais que 18 Então Eu vou trocar Troquei pelo chapéu de peixe Então agora Eu tô usando o chapéu de peixe Na... Nos Magmaring Aí quando cai o Endou Eu troco pro Jibóia Que não sai o Endou Aí eu tô com o Endou nível 1 Mas o Jibóia Eu não preciso gastar com pedra E fica sossegado pra upar E o Up aqui Com certeza tem sido bem chato Pelo fato de que PTs miriam PTs tem elite PTs... Não tem PTs Simplesmente Às vezes não tem gente na PT E aí Às vezes a PT não tem Endou Eu vou pegar o meu Endou Eu falo Galera, eu posso pegar o meu Endou Mas o meu personagem Vai ter que ficar no grupo sentado Porque eu quero upar ele E o feiticeiro vai ter que ficar no grupo Porque o Endou Não sai fora do grupo Aí a galera fala Beleza Quando chegam pra pegar a SP Ou quando vai entrar mais gente na PT Porra Que que esse Kai tá de elite Cara Eu não tô de elite Eu tô querendo que a PT up Eu tô dando SP pra galera Porque não tem outro Na hora que achar eu saio Mas sabe como é que é BR BR gosta de criticar Analisar a situação Perguntar Procurar saber o que tá acontecendo Nada É só tacar a pau ao lado Em cima da cabeça Bom Enquanto isso O Ragnarok vai se desenvolvendo Aí Vai começando Outras pessoas Novos chars E mais BRs Entrando no servidor Eu acho Enfim Eu gostaria muito De ir na Chefênia Tava querendo pegar logo RK com esse personagem Pra dar um pulo lá Eu já consigo matar Ork Hero Ork Lord Freone Maia Esses MVP's mais básicos O Edgar é mais complicado Eu precisaria de uma Pazana Mas esses aí Eu consigo matar Sussa Principalmente se eu tiver Um sumo sacerdote Se eu não tiver com alguns consumíveis Eu levo fácil E em breve Eu estarei fazendo Um vídeo pra vocês aqui Sobre isso Certo? Muita gente tem me perguntado Por que eu quero tanto Pegar o RK Pra sair de Magmaring Já que eu vou ter que upar O Magmaring até o 110 E aí eu digo pra vocês Eu não vou upar O Magmaring até o 110 Eu sempre falei isso aqui Com muitas classes E eu acabei upando O Magmaring Porque eram outras classes Agora com o meu RK De fato Eu já tenho outro lugar Pra upar Tal lugar esse Que é Esplendid Eu vou começar No nível sem upando Nas Pinguículas Sombrias No mapa acima Daquele mapinha principal Onde tem a classe de WL Depois Eu vou passar A matar Naga Que ela é nível 117 Quando eu tiver no 102 Eu começo a matar Naga E no 105 Eu começo a matar Cornus Que é nível 120 E cara A XP do Cornus É brutal Cara É 6K E 200 de XP de base E 4K de classe Isso Todos eles vão morrer Com apenas um Perfurarem a espiral Então Eu fico tranquilo Pra upar lá Porque eu vou ter SP Por causa do Raider World E outros consumíveis Que eu posso comprar Também como limão Eu vou ter também Um IK Muito fácil E a XP lá É brutal Então Com certeza Até o nível 110 115 Eu vou conseguir upar lá Ao menos pra sair Do Magmaring Eu vou upar em Esplendid E eu recomendo a todos Que tem um RK Que é IK Na espiral Cara Upa lá em Esplendid Que é sossegado Mano Ainda mais se você tiver Um amigo E tal Você acha lá O Leão de Vinhas E chama o cara Pra matar junto Outra coisa Que eu queria dizer É que o Leão de Vinhas Agora que eu lembrei O Leão de Vinhas Dá a dica pra vocês Que muita gente Não sabe Apesar de Pra galera Que sabe Parecer óbvio Mas tem uma galera Que não pesquisa Que não 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 entende muito Do game Não procura entender Porque realmente Às vezes não quer Só quer jogar E tal Mas o Leão de Vinhas Que fica naquele mapa Embaixo Da onde tem a quest WL Aqueles monstros Que tem aura 99 Ele O respawn dele É instantâneo Ele não é um MVP Ele é um mini boss Então Quando você mata um Nasce outro E aquele bicho ali É da hora Pra você farmar Algumas coisas É lógico É bom você ter um amiguinho Pra ir lá Mas ele dropa guia da morte Apagamentos E dá pra você tirar Uma grana Eu nem devia Estar falando isso Porque aí Quando eu for começar A farmar Vocês vão estar lá Farmando Mas como eu penso Muito em vocês O tio Kai Aqui está dando a dica Então farmem ele Se vocês puderem Se você for um RK de ágil Simplesmente é só Você chamar um Sars Que fica te dando Kyrie Ellison E pegar uma carta Arianoso Pra não tomar dano Da fúria da terra dele Certo? Bom gente Então é isso O Azul de Piret Vai encerrando por aqui Aguardem aí Que em breve terá mais vídeos Eu atrasei o vídeo Eu estou vendendo Itens no RAG Eu estou concentrado No comércio Então deixa eu me concentrar Em game um pouco Pra que eu possa Evoluir mais rápido E trazer mais vídeos Pra vocês Beleza? E eu também vou comprar World of Warcraft Então talvez venha vídeos Pra cá A expansão nova Me interessou muito Que deu aquela remodelada Nos gráficos e tal Então eu já vou comprando Por agora Se você tiver interesse Comprar, compre Que a Black Friday Do UOL Vai até dia 1º de janeiro E o jogo está apenas Por R$7,50 Se eu não me engano R$7,00 E a expansão R$27,00 Gogol lá Compre o game E é nóis Então é isso gente Se você gostou Daquele like Se gostou muito Favorita Não esqueça De deixar o seu comentário E se você está puto Vai comprar o UOL E tem que jogar RAG Relaxa jovem Eu vou comprar o UOL Mas eu vou jogar RAG Entendeu? Eu vou jogar o UOL Quando me encher o saco de RAG É isso Então valeu gente Um abraço E eu fui! Tchau Tchau Obrigado.